Nós estamos fazendo diversas, mapeando essas reclamações, nós estamos fazendo diversas intervenções no sistema de conquista para poder reduzir o máximo que a gente puder esse nível de reclamações. Nós estamos com algumas intervenções já na UBS 6, para garantir a melhoria no abastecimento daqueles bairros ali nas mediações. UBS 6, Renato Magalhães, Chacras Imperial, Vila Elisa. E estamos com outras intervenções também na adutora de Belo Campo para garantir o abastecimento em alguns bairros da Zona Oeste. Vamos fazer também intervenções na Avenida Rua Maranhão, para poder melhorar o abastecimento nos bairros de Ibirapuera, Guarani, UBS 5. E acabamos, a semana passada, de instalarmos um motor de 300 cavalos para melhorar também o abastecimento na parte da Zona Rural até o distrito de Batipé. Política, alguma possibilidade desse acionamento acabar antes da data prevista pela Embaida, Dr. Zé Lopes? Não, por enquanto a gente ainda está monitorando os volumes dos rios. Estamos monitorando também os volumes retirados. Nós não temos, assim, uma data definitiva, definida para poder acabarmos com o racionamento. Na verdade, o objetivo nosso é garantir o abastecimento de Vitória da Conquista, mesmo na forma de racionamento, até chegarmos ao período chuvoso. Com relação aos vazamentos, como é que a Embasa tem reagido em relação a isso? Eu queria que você deixasse também os telefones para as pessoas que estão nos assistindo poder ligar-se caso souber de algum vazamento. Nós estamos, na medida do possível, tentando agilizar os vazamentos o mais rápido que a gente pode. E, para isso, nós deixamos os telefones e contamos com a colaboração da comunidade, da imprensa, enfim. Sabemos da dificuldade do atendimento no 0800 por conta da demanda, que tem sido realmente um pouco além do que a gente esperava, mas nós disponibilizamos o 3423 9720 e o 3424 1212, onde as pessoas podem acessar para informar o local onde está ocorrendo qualquer tipo de vazamento. Qual a situação da barragem hoje? A barragem hoje, embora tenha baixado em torno de 3 a 4 centímetros nos últimos 3 dias, ainda é uma situação bastante preocupante, mas ela se encontra com a capacidade um pouco acima de 50%. As contas de água, como é que ficam? Você esclareceu antes aí na nossa conversa anterior, mas eu queria que você reforçasse isso. A questão de 15 dias sem abastecimento, ela é cancelada. E também, com o mínimo, que mínimo seria esse de água que chega na casa da pessoa, que ela não paga a conta? Bom, essa situação é a seguinte, nós sabemos, nós temos todos os bairros mapeados, nós sabemos da questão de quando é que ocorre o abastecimento ou não em determinados locais, e o que a empresa determina é o seguinte, se algum imóvel ficou desabastecido durante 15 dias em interruptos, essa conta é cancelada, basta que o pessoal procure o escritório da Embasa, o pessoal vai analisar, realmente confirmar, se houver a confirmação de que realmente ficou, ficaram 15 dias sem abastecimento, essa conta será cancelada. E uma outra alternativa é, nos casos de abastecimentos em dias alternados, se o volume apurado no hidrômetro for menor do que 50% do consumo mínimo, essa conta também, após análise, ela será cancelada. Olímpico, alguns moradores estão reclamando da qualidade da água, há uma razão para isso? Não, os padrões de qualidade a gente vem mantendo, até porque nosso monitoramento é a cada duas horas, os padrões de qualidade são garantidos, e do nosso conhecimento não chegou nenhuma informação com relação à alteração na qualidade da água. Nós recebemos uma reclamação, através da TV Sudoeste, inclusive de uma moradora da rua Benjamin Constante, se eu não me engano, na Alto Maron, se eu não me engano, hoje o Celino Kubitschek, mais ou menos por aí, é de que estava saindo uma água com mau cheiro e esverdeada. Nós mandamos imediatamente um técnico lá no local, e o que a gente pode perceber é que aquela água que estava saindo ali era água de resíduo proveniente da própria tubulação, que isso ocorre sempre quando tem um quebramento, alguma paralisação, é resíduo que vem da própria tubulação, isso é natural. A previsão é de abastecimento em dois dias, em dois dias não. As famílias estão passando dez, vinte dias sem água. Já foram informados, já que havia um planejamento, a previsão disso? Pelo nosso controle, a gente não tem, pelo nosso controle, nenhum imóvel que tenha ficado dez dias sem abastecimento, completamente zerado. As pessoas que estiverem nessa situação, o imóvel que estiver nessa situação, podem procurar nosso escritório aqui na Embasa para nós verificarmos o que realmente aconteceu. E se está ocorrendo, a pessoa deve procurar a Embasa através do 0800. Se ficar difícil de falar pelo 0800, pode vir até nosso escritório aqui no local, com a conta na mão e apresentar, dizendo, informando que ficou 15 dias, ou dez dias, como você está colocando, sem abastecimento. Nós vamos verificar realmente o que ocorreu. Pode ser um caso pontual, pode também não ser, mas do nosso controle, eu não acredito que tenha alguma situação desse tipo. A captação do Rio Catulé já existe com expectativa, a captação flutuante? Nós estamos concluindo a parte de levantamento das informações técnicas necessárias para poder a gente passar essas informações para o departamento técnico lá em Salvador, para poder deflagrar todo o processo, visando a implantação desse sistema de captação. Os moradores do Santelano fizeram até uma manifestação recentemente, devido à falta d'água. Alguma intervenção foi feita? Como é que está a situação do bairro hoje? Todas as intervenções, todas as manifestações que são do nosso conhecimento e das pessoas que nos procuram, nós temos dado um tratamento adequado, buscando, na medida do possível, o mais rápido que a gente pode equacionar todos os problemas que são a nós dirigidos. A data da economia dos conquistentes nesse período de acionamento? Como? Não entendi. A economia que está sendo organizada em cada casa? Não, nós estamos fazendo essa avaliação, acredito que amanhã a gente já deva ter essas informações de quanto é que, qual foi a economia que os conquistentes fizeram durante esse período de acionamento. Obrigado. Obrigado.